Bem amigos, sobre o LP de Roberto de 1979, vamos cantar a história desse LP. Vamos cantar ao lar, né? Se inscreva no nosso canal para dar vida ao nosso canal. Nosso canal é um canal amador, com a ajuda de vocês poderá se tornar um canal oficial. Portanto, contamos com a ajuda de vocês para que o nosso canal seja um canal oficial, né? O LP começou com a grande música, né? Aqui a tornaremos resumida. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo. E te beijo feliz E na ânsia mais louca No céu da sua boca No alto as estrelas me dizem Meu bem Que a vida é isso Que eu vivo por isso Que você me dá Me dá Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz E a beleza é nada Se for comparada Com tudo que eu vejo em você Meu bem O amor é perfeito Me amarro no jeito Que você me dá Me dá Tudo isso que você, meu bem, me dá Tudo isso que você, meu bem, me dá E nós dois num abraço Rolamos no espaço Me perco no amor com você Meu bem E perco o juízo Pois o paraíso É o que você, meu bem, me dá É o que você me dá Me dá Tudo isso que você, meu bem, me dá Se voltar não faça espanto Cuide apenas de você Dê um jeito nessa casa Dê um jeito nessa casa Ela é nada sem você Regue as plantas na varanda Elas devem me dizer E eu morri todos os anos Quando esperei você Se voltar não me censure Eu não pude suportar Nada entendo de abandono Só de amor e de esperar Olhe bem pelas vidraças Elas devem me mostrar Os caminhos do horizonte Onde eu fui lhe procurar Não repare na desordem Dessa casa quando entrar Ela diz tudo o que eu sinto De tanto lhe esperar O ouro no ano passado subiu sem parar Gritos na bolsa falaram de outros valores Pocos estranhos no ar Silenciosos voadores Quem sabe olhando o futuro do ano passado O mar quase morre de sede no ano passado E os ficaros doentes com tanto veneno Diante da economia Quem pensa em ecologia Se o dólar é verde é mais forte Que o verde que havia O que será o futuro que hoje se faz A natureza, crianças e os animais Quantas baleias queriam nadar como antes Quem inventou o fuzil de matar elefantes Quem padeceu de insônia com a sorte da Amazônia Na lei do machado mais forte do ano passado Não adianta assoprar a fumaça do ano A chaminé de progresso não podem parar Quem sabe um museu no futuro Vai guardar em lugar seguro O que será o futuro que hoje se faz A natureza, a natureza, as crianças e os animais Os campos e os zonhos um dia tiveram mais flores E os bosques tiveram mais vida e até mais amores Quem briga com a natureza Envenena a própria mesa Contra a força de Deus não existe defesa Bem, aí vocês veem o Roberto Carlos Sempre pensando na ecologia Sempre pensando na ecologia Pensando no meio, na ecologia Me conte a sua história Fala dos seus amores E dos seus desenganos Conta pra mim seus desejos O sonho escondido Que não realizou Me conta a sua história Me fala das promessas Que tanto fizeram Fala da sua tristeza Do quanto chorou E ninguém percebeu Me conta a sua história Me fala dos seus erros E deixa que eu enxugue a lágrima no beijo Eu quero ser apenas Aquele que um dia Você tanto amou Me conta a sua história Encosta no meu ombro Mas venha sem receios Venha sem remorços Eu não a quero pura Eu não a quero santa Eu quero só você Eu não a quero pura Eu não a quero pura Eu não a quero pura